Música A única e principal marca de Cortes do Sol é a maneira que a gente canta. Aquela foi uma homenagem a sua espanhosilha. Ela é uma homenagem ao sotaque que é tão puro e que a outra hora foi vista como uma língua meio pesada, a pessoa está ficando atrasa e hoje a pessoa está sentindo-lhe muito agradável e tem que ter felicidade de facto naquem que te consegui falar de forma genuínea, natural, na moda de novo. No bom ponto de vista, o que é que tem de melhor em ser artista? Sim, artista de uma forma geral é que vou te conseguir despertar a atenção, não despeçou a curiosidade da avaliação e vou tentar ter um cunho de ser positivo e construtivo, alegrar a alma, a espiritualidade, alimentar-o para além de. E claro, moeda sempre tem dois lados. Qual é o pior momento em ser artista? É bom de ser compreendido. Acho que aquilo é uma curiosidade de tudo ele ganha na casa. O que é que a Cordas do Sol tem feito para nós ultimamente? Qual é a novidade que isso tem? Portanto, a Cordas do Sol é entrar numa fase de aromodelação, portanto, naquela fase final de definir a entrada no estúdio, já que o nome do novo álbum já está anunciado, que é Na Montanha, não sei se é que ele é uma homenagem à Ilha de Senantão, ele está falando de Sijroth e outras coisas. Tem entrada de novos elementos, portanto, nós temos voz feminina, voz masculina, portanto, vou ter um grupo também mais robusto e vou ter um novo conceito da própria apresentação. Portanto, nós temos de ser uma novidade agora de 2016. Quem é que é lindo fora de palco? Um sozinho natural, tranquilo, observador e que de ficar na pessoa. Gostar muito de dar a vista e que é solidário e de gostar de toda a gente. Eu me formo na enfermagem, então me exercei a função durante 13 anos. Mas, aqui em cima, tem um plano incluído dentro do projeto de Cordas do Sol, que é um plano de projetos sociais, que é uma forma de apoiar a saúde comunitária, desde workshops que não devem fazer, formações de primeiros socorros, a prevenção de tidoenças, desde despista da pressão arterial, diabetes e doenças sexualmente transmissíveis. 1995 foi um ano importante. Foi o momento em que criaram Cordas do Sol. Uma hora que as grupos surge? Portanto, o grupo surgiu a partir de encontros de amigos. A gente estava a dizer serenata de noite, não pôr. E daí, começar devagarzinho e vender as Cordas do Sol da hoje, não é? Valeu a pena. Ah, valeu. E tinha um ano de experiência, tinha uma dedicação com entradas e saídas de colegas. Portanto, é um percurso extremamente lindo que te dá um livro já. E nesse todo percurso que você teve, qual foi o momento mais marcante, por favor? O que foi marcante para mim foi, de facto, a saída do disco Liguezón de um sabor. Foi lindo que maneira que não foi surpreendida, por exemplo, a adesão de aplauso e de que a gente te apoiar em tudo. Lê em algum lugar que o sonho era ser carpinteiro, não é? Nascer para ser carpinteiro. E depois de me reparar na casa e ali nesse espaço, algumas peças interessantes. Talvez não tão interessantes assim para outros, mas obviamente eu. Esse espaço ali, principalmente, é para me pôr em algumas mobílias que me debaixo de fazer, que é para me matar aquela humilhação de criança, que me quer desenvolver, que me nascer para ser carpinteiro, trabalhar na madeira, fazer peças. E vou ficar frustrado porque nunca consegui me desenvolver.